Também queríamos aqui dizer, acho que não sei se foi a senhora jornalista ou outro colega, que falou aqui em corrupção, etc. Eu agradecia vivamente que fosse valorizado o esforço que está sendo feito pelos membros da comissão. Então, nós temos estado a procurar os mercados mais competitivos e por esta razão é que fomos à China comprar na origem muitos destes meios, porque precisamos e conhecemos e vivemos a situação econômica difícil aqui no nosso país e não há interesse nenhum e de ninguém. E até pelo esforço ficamos assim ofendidos. Podemos dizer, eu estou bastante ofendida e acredito que os outros membros da comissão também vão se sentir desta forma, porque nós estamos a trabalhar sem tréguas. Estamos aqui hoje a fazer esta conferência de imprensa, mas nós trabalhamos todos os dias. Portanto, não temos horas de descanso. Estamos a trabalhar pela pátria, cumprimento de um dever patriota.